Fala galera, beleza rapaziada? Hoje aqui galera, nós estamos aqui no Autódromes de Interlagos aqui rapaziada Na AMG Cup, e olha só os carros aqui ó, como a gente já tá, nós já tá aqui na pista já ó Vou virar a câmera aqui pra vocês aqui, e é o seguinte, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Gosta desse tipo de conteúdo, meu cabelo aqui ó, não perca tempo, já se inscreva no canal, beleza? E ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos, e deixe muito like Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês os carros rapaziada Olha as máquinas galera, a Mercedes, muito louca, você é louco É uma mais bonita do que a outra galera Você tá doido Daqui a pouco já vai começar a corrida já, já estão se preparando Agora, provavelmente eles vão segurar Até que não Você é louco, ó Prava demais, você é doido E aqui tá quente galera, só o asfalto que o, mal tem sol, mas só o bafo do asfalto aqui galera, tá Sentindo calor já Você tá doido, daqui a pouco eu vou mostrar mais um pouquinho, lá a parte lá do box lá Agora rapaziada, já passou a largada já ó E aí rapaziada, se liga, essa é a Mercedes aqui Muito louca hein, você liga por dentro aqui ó, como é que é Tudo fica de carbono, rapaziada Tudo fica de carbono, muito louco hein Amarelo ainda É tipo Samara Tem que ser amarelo pra chamar atenção isso aí Muito louco hein Parece cor de ouro rapaziada, não sei se você vai ainda perceber Parece um amarelo normal Parece que é banha da ouro É muito louco hein E aqui a cultura vai começar também Uma parte já tá correndo já Um amarecínio aqui ó Só fazendo a publicidade deles aí Qualquer coisa que fizer com caia Acho que ele vai vir trabalhando Esse é eletro Tá com quatro pessoas aí ó É barulho rapaziada, é barulho Não sei se dá pra pegar muito bem a câmera Mas é barulho pra caramba hein Ó o barulho no motor É a primeira capa do campeonato Mostra pra vocês aqui rapaziada Uma das Mercedes que tão preparando hein Só vai dar o retoco final aí Pra poder correr em cada um E aí E aí Vai rápido pra caralho Ih dá pra pegar Nem pegou até que sei lá Senão não pega Agora que pega hein Agora que pega hein Aí rapaziada, isso aqui vai escorrer também Pra quem não viu o carro escorrido como é que é Tudo modificado Aqui é tudo acrílico só De respiração Diâmico, hein? E é fibra, rapaziada Isso aqui tudo é fibra, não tem nada de lata não Esporta tudo de fibra de carbono Fibra de vidro, né? Fibra de carbono é diferente Quantas naves aqui, ó Talvez vocês também Mano, bitelão, hein? Também o radiador aqui, ó É também pra refrigerar o carro dele Tem que ser um radiador foda, ó É pra resfriar mesmo A nave aqui, ó Muito louca também É a corrida comendo É essa aqui, prata Chamou a minha atenção aqui, galera Como é que é isso que chama a atenção sua de vocês aí? Rapaz Bonitona, mano Bonitona mesmo E aqui já mostra, rapaziada O piloto que vai correr aqui, ó É o César É louca, essa aqui chamou a minha atenção, ó Bonitona mesmo Os caras estão reformando ali, ó Para-choque ali, ó Olha como é que funciona Aquelas pitacinhas, rapaziada Gruda pra caramba Aprende que qualquer coisinha, rapaziada Isso aqui já correu hoje Qualquer coisinha, dá um toquinho Ela acaba quebrando Aí não vale a pena Trocar tudo por causa disso, né É melhor arremendar assim, né Aí quando quebrar mais Se tava quebrando Aí sim, troca tudo Então os caras falaram assim Que vai voltar o carro pra garagem Bom, vai vir todos os carros pra cá Agora é da HB20 Corrida da HB20 agora Bom, rapaziada Vai começar a parte 2 aqui, ó Da corrida Os carros já estão chegando aqui, ó Eu tava gravando aqui pra vocês aqui Só que, galera, é o seguinte Eu não tô enxergando quase nada aqui Pela câmera Quando eu fui ver Eu tava falando um monte aqui Bastante E não tava gravando a câmera É foda, hein Mas, ó Tô chegando bastante carro agora Fique ligado aí Na página do Ciclindro também, tá Lá no Instagram Vai sair bastante coisa lá, beleza? Vou virar a câmera aqui pra vocês Aqui, peraí Bom, rapaziada Agora Fica melhor, né? Aqui, ó Do Lucas do Auto Super Aqui, ó O carro tá bom, hein? 45 graus, rapaziada Quente, tá quente, hein? Olha o tanto de gente vindo, rapaziada Olha o tanto de gente Bastante, hein? Olha o ronco, galera Você é louco Um pouco maravilhoso, mano Muito lindo esse pão ronco Você é louco O negócio é o seguinte Bora Olha até o final lá Todos os carros Estão limpando ali, ó Pra ver se não tem folha Alguma coisa assim Atrapalhando O radiador Calibrando os pneus Galera, toda a corrida Toda a largada, assim Correu, terminou a corrida Calibra os pneus Correu, terminou a corrida Calibra os pneus Sempre assim Porque esse caso Acaba furando Dando um vazamentinho Atrapalhando a corrida Ó Todos estão calibrando os pneus, hein? Isso é louco Lindo demais Mas tem até uma foto aqui, ó Calma aí Aí, rapaziada Daqui a pouco, ó Vai correr Gol, quadrado Celta Tudo isso aí daqui a pouco, hein? HB20 ainda Lá Tá lá no fundo, lá, ó Dá um zoom aqui Espera aí Aí, ó Daqui a pouco Já vai sair a largada HB20 A gente vai descer Vai embaixo ali, ó E a corrida Tá comendo, rapaziada Eles estão fazendo a curva lá embaixo Lá Daqui a pouco Tá passando a dizer Está lá no meio do caminho ainda Agora estão vindo Tá longe Mas vai vir aí Se liga Tá longe Mas vai vir aí Se liga Só terminando aqui a corrida aqui da cabeça Mas já vai entrar outra corrida agora Pelo jeito, já foi a última volta aí da HB20 Agora a gente já vai começar a retornar já pra poder Aqui já começar a sair já Já saindo pra cá Pra morrer Só sair pra fora, né, rapaziada Agora vai E aí E aí E aí E aí E aí Agora travou o zoom, rapaziada Tentou diminuir o zoom aqui, não está conseguindo Dá uma foto aí Pronto Agora diminui o zoom Tinha travado o zoom Só que é esse aí no motor, rapaziada Olha a saída de escavão Que bom, rapaziada O vídeo vai ficando pra mim Se você gostou do vídeo, deixe muito like aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito É nóis, valeu, estamos juntos, valeu e fui!